O canal é meu, foi um acidente, foi um acidente Pau do seu caboclo, o canal é meu Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Ó isso, no eco, eu vou tomar uma pouca de uma multa, multa aqui é caro pra caralho Aqui ó, o manco O que acontece galera? Vamos já direto Ontem o Gustavo tava no carro, né Gu? E aí foi dar partida no carro, não vou deixar isso falar não Foda-se, o canal é meu Foi um acidente, foi um acidente Pau do seu caboclo, o canal é meu E ele foi dar partida no carro e nessa partida o carro não ligou Apareceu todos os erros possíveis no painel e acabou aparecendo esse problema pra gente resolver Chamei o seguro, eles trocaram a bateria do carro, só que todos os erros no painel ainda permaneceram Qual a vantagem que eu tenho? Eu tenho parceria com a oficina West Zone Customs, tem o link deles na descrição e o seguidor tem desconto lá Eu liguei pra eles pra me ajudar, até porque mano, os caras queriam me cobrar 600 pau na bateria E a gente vai resolver isso agora, a gente vai lá no mercado do carro Vamos comprar uma bateria nova pro carro Depois vamos ver como que a gente vai apagar todos esses erros, todos, sem imaginar Direção elétrica, airbag, óleo, controle de tração, todos estão apresentando erro no painel Mas justamente por causa da bateria Então vamos lá trocar a bateria e depois nos preocuparem como resolver isso Já deixa aquele likezinho de teta pra fortalecer o canal Tem esse babaca também Tamo junto e bora pro mercado do carro Quero mostrar o erro que tá no painel O buraco de novo, filha da puta A luz tá bem fraquinha, mas todas as luzes Aqui eu não consigo ver porque não sou aleijado, né? Mas todas as luzes do painel estão acesas, piscando, algum tipo de erro Freio de mão tá piscando O óleo apareceu também, agora desligou É o que temos de bateria Vamos pro polo? Olha que cara linda, velho Agora nós vamos montar no carro de verdade Olha o lixo de carro que eu vou ter que comprar A bateria imundo Adesivo de Drag Race Team Meu Deus do céu O que você quer, filho? Parabéns, não tem nada Chegamos no Mercado Car Essa aqui é a piadinha nova É pra ver ou pra comer A minha é 75 Agora onde tá? Não tô lembrado não 559 Olha a diferença Os caras tão me cobrando 600 pau E mais minha bateria Aqui eu pago 559 E ainda vendo minha bateria Depois ganho uma graninha O cara é foda, patroa Vamos pegar aqui a bateria Vamos pôr Eu dou isso Você segura aí, vai escuder Você é louco Não, foda-se Gustavo O que? Vai usar minha perna Ah, eu vou deixar você de cadeirante Só porque eu não sinto foda Você joga assim Bom, agora eu vou mostrar pra vocês a vontade de ser cadeirante Apesar que hoje não tem fila, tem só três Cadeirante, além da vaga, passa na frente Olha lá, vendimento preferencial Cadê o dub? Não tem dub aqui, ó Ah não, esse aqui não é você Deixa eu ver Esse aqui, não Montadores de necessidades especiais Esse tá em pé Deu ruim? Tá ser autorizado esse farolagem aqui Oi? Tá ser autorizado esse farolagem? Deu ruim, Rufo Chegamos aqui No Indigão Galera, o que o que eu tô fazendo no sol É porque realmente não tem como levar o carro lá pra fora Tá aqui a bateria mouro Olha o intakezão Rapaziada, tá vendo esse farol? Dois mil reais nas e acessórios Eu consigo descontos aí por mil e oitocentos Você vai achar ele no mínimo aí por quatro pau E ali o intake, o vermelho ali, ó É da Race Chrome Graças a ele, com a válvula blow off Eu tô conseguindo dar o flutter Como é que é o som do flutter, Gu? Exato, garoto Então, quem quiser é só me chamar Aí no particular do Instagram Agora bora trocar a bateria E ver depois os erros que vão acontecer Bom, rapaziada, terminamos Mão de tetra segurando Ali a bateria mouro Já falei, se vocês quiserem alguma coisa do carro Alguma peça, tem tudo na descrição Menos isso aqui Isso aqui não vai ter na descrição Só vai achar em ferro velho Abra o olho, porra Hora da verdade Liga a luz aqui Vamos ver se eu ligo a ponto positivo Agora é só rezar Coloca a chave Liga Dá o contato primeiro Todos os erros possíveis acesos Verificar neboeiro Bom, tá tudo ligado Liga o carro Vai, 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 vai Ah, que bonitinho O Simon da oficina West Zone Eu liguei pra ele ontem à noite Tô com uma bala, tá? Desculpa Aí ele falou Rodrigo Anda com o carro Pra esses erros entenderem Que não tem mais erro nenhum Que pode funcionar normal Às vezes foi por causa da bateria Então agora a gente vai dar uma volta E vamos rezar pra dar tudo certo O tempo de vir gravar aqui Parou já todos os erros O Simon tava certo West Zone é foda Olha lá galera Sumiu todos Esse erro que tá aparecendo ali É o do Xenon Que não aparecia Quando eu instalei lá Com as acessórias Coloquei cansaio e tudo bonitinho Mas aí depois que eu precisei mexer Tudo bom? Acho que todo mundo come igual Quando eu precisei mexer Os caras que mexeram pra mim no farol Não foi a Z nem a West Acabaram fazendo alguma coisa errada E aparece esse erro no painel Então Não tem o que fazer Mas tudo certo Todas as lâmpadas estão funcionando Como a gente já tá aqui pra gravar Não perder tempo Vai chover um pouquinho Vamos dar uma aceleradinha E aí Graças a Deus apareceu todo erro Graças a Deus Resolvi com 550 reais Eu vendei a bateria Antiga Pra uns 60 Então com 500 conto Eu resolvi tudo Parcelando em 6 vezes Bateria Moura Ficou pra Moura Rapaziada Rapaziada O carro Ele tá dando flutter Como eu falei no começo do vídeo E tem esses pipocos na troca de marcha Quem quiser Comenta lá embaixo Pô, grava o pipoco Grava o flutter Que aí eu faço um vídeo específico disso Fechou? Tudo bem? Aqui tem pódio? Tem Coloca 50 de pódio por favor Passa, passa, passa Jota Porra Aprovado Chupa essa Caralho, mano Obrigado, mestre Bom trabalho, viu? Vamos gravar Olha a câmera Como acontece Olha lá Viu como você corre? Dá nisso Tetraplástico sou eu Segura essa Forra Direito Muito perto Para Acabou, né? Rapaziada É isso aí Acabamos resolvendo Todos os problemas Não tem mais nenhum erro No painelo Eu só precisei acelerar Pra testar Não passei no limite da via Gustavo tá bem Coração tá funcionando Achei agressivo E é isso aí Obrigado ao Ash Zone Por ter dado a dica Pelo telefone Ajudou demais A economizar dinheiro Agora o meu carro Tá com a bateria boa Infelizmente Eu devo anunciar Na semana que vem Que eu vou vender o carro Vocês fiquem de olho aí Nos vídeos Mas No Instagram, na verdade Eu vou anunciar primeiro No Instagram Pra quem quiser comprar Mas é isso aí Um beijo do Tetra Deixar Aquele likezinho Segue a gente no Instagram No Youtube E tudo mais E até o próximo vídeo É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis A CIDADE NO BRASIL